Kajurao é o Kama Sutra em Penda Segundo a lenda, o Kama Sutra foi escrito pela Nandi que era a vaca que transportava o Shiva As estátuas demonstram as diferentes posições que podem ser utilizadas num jogo sexual efetivo Por outras palavras, ensine-nos o que fazer se a intenção é curtir o máximo Kama Sutra Kama Sutra era ensinado especialmente aos machos das castas mais altas e também era ensinado às mulheres como forma de conseguir um bom partido Kama Sutra Kama Sutra Amém. 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 Uma coisa engraçada é que os indianos atuais são muito públicos. E um gajo rebenta a rio quando vê os guias a tentarem mostrar-nos as estátuas, mas... tentando não olhar diretamente para elas. Especialmente quando se trata de senhoras de meia idade europeias e o guia é um teenager indiano que vai ter que descrever o que é que está a acontecer nas posições que as estátuas demonstram. Mas o pobre do rapaz está a morrer de vergonha. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.